Desentenderam. Não, pera aí. Não tem como eu ir agora não. Calma aí. Boa, boa. Ai, ai, ai. Rubei. Finaliza aí os dois aí. Extended heaven mags aqui. Level 1. Hostel, aqui. Nossa, a grade me atrapalhou, velho. Reload. Ah, mano. Roubou minha killzinha. Mirage ficou perdidinho, velho, com aquela enganação que eu fiz. Ele é o Mirage, mas quem bombuzou foi eu. O que você quer saber, vou pegar essa Spitfire não. Hum, agora ferrou. Quase quebrado, chute azul aqui. Tomei estouro. Tomei estouro, preciso de ajuda. Vem para cá uma loba. Vem para cá uma loba. Roxo. Aqui tem um Mirage. Boa. Tem um cara aqui embaixo, ó. Aqui dentro. Tem um cara aqui embaixo. Não, não. Não, não. Não, não. Olha aí, Bruna. Nossa, quase que eu fui direto pra... Aqui dentro, vamos. Ah, nem ferrando. Boa, boa, boa. Vai lá pro topo que eu vou pelo andar de baixo aqui. Ah, subiu gente pela esquerda. Subiu gente aí. Eu tô ferrado, que eles estão aqui comigo. Mano, eu tô com a arma errada. Vem comigo, vem comigo alguém aqui. Ah, vou morrer. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Não morri, não morri. Mano, eu usei a Renlock achando que eu tava usando a 301. Eu não tava atirando, velho. Ai, que burrice. Tem um Kripto aí. Eu vou entrar pela direita aqui. Entra por aí, entra por aí, entra por aí. Vai, 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 vai. Hum, me estouraram. Quero estourar aqui. Nossa, esse Gibraltar é chato, viu? Sai, 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 sai o... O Fábio. Só que dá couve, ô Miguel. Só dá couve, Miguel. Dá couve, Miguel. Ele tá aqui. Vai, vai, vai. Finaliza o Kripto. Solta só ele, ô Miguel. Ajuda ele. Embaçado. Vem, vem comigo, vem comigo, um. Vem comigo, vem comigo. O cara tá aqui dentro. Ele vai querer sair, velho, porque... Se tiver só um, né? Será que esse cara já saiu? Ah não, saiu não, tá aí dentro. Tá em cima, o outro tá em cima. Abre, abre, abre. O outro tá em cima de nós. Desceu. Opa! Desceu, entrou. Quebrado o Revenant. Foi. Caramba, só. Jogando muito, galera. Jogando muito. Boa. Boa. Aí, aqui, no respawn. Cuidar nas costas. Deu ruim, deu ruim. Vamos focar nesse aqui, ó. No que tá dentro da caverna. Foca 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 no que tá dentro da caverna, que ele tá sozinho. Foca, 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 foca. Boa. Eu vou me rilar, vou me rilar. Um foi, um foi. Boa. Boa, boa, boa. Boa. E aí, galera. Fox Five. Boa. Olha lá, o Bloodhound. Vou fingir que vou pra aqui e vou pra cá. Vou subir. Cuidado, Miguel. Cuidado, Miguel. Foca no Bloodhound. Aqui, ó. Bloodhound, foca nele. O outro subiu aqui. O outro tá minhas costas em cima. Foi, Bloodhound. Falta só mais um. Uhuhuhu. Essa eu vou clipar e vou postar depois como vídeo aqui no canal. Ó, de lifeline aí, ó, o Bomber. Que cê pediu.